E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Regis e você está no canal Lobo Gamer. Galerinha, hoje nós vamos jogar o game Chazescape. É, nós vamos fugir do rato gigante, que é mais parece o rato lá do Ratatouille. Pra começar o game a gente precisa clicar 30 vezes aqui nesse queixinho aqui, ó. Aí galera, começou. Bora lá, partiu, hein. Bora lá. Vamos fugir aqui desse queijo aqui. Opa, achei meu primeiro queijo. Parece que o rato está aqui, hein. Ó, tem outro queijo aqui, tem outro queijo aqui. Opa, boa. Achei uma chave também, chave verde. Legal. Ah, deixa eu ver aqui. Opa, mais outro queijinho. Temos uma porta com cadeada azul. Pra cá, o que nós temos? Um buraco. Tá. Ok, chave verde, eu já tenho. Ok, estamos tipo numa sala de segurança aqui. Tem uma senha. Tem uma senha. Três, oito, quatro, dois. Três, quatro, dois. Beleza. Corredor escuro com luz piscando. Isso não parece ser muito bom. Os abajores aqui no meio do caminho. Onde será que nós estamos? Bom, saímos de dentro do queijo, né. Vamos lá, tem alguma coisa ali. Tem uma porta ali. Chave vermelha. Mais outro queijinho. Ok, peguei a chave vermelha. Outro queijo. Quatro de nove. Fone teleportado. Ah, a chave é azul lá. Mas aqui está faltando um pedaço. Tá, tá vindo ali já. Temos a chave vermelha agora. Safe zone. Zona segura. Aqui está... Ai, ai, uau. Ai. Ai, meu Deus. Ai. A porta vermelha. Bom, eu estou com a chave vermelha. Ok. Ok, achamos uma tábua. Essa tábua eu tenho que colocar lá na porta verde, não é aqui. Cadê? Ué. Ué. Ah, estou em outro lugar. Tá. Eu acho que... Tem um parkour aqui. Tá. A primeira pessoa... Ah, agora sim. Vamos ver. Aqui, vamos ver. Esse aqui, esse aqui... Não! Ah, no último. Agora vai Aí, aí, aí Ah, outro queijo Ok, 5 de 9 Acho que é por aqui, né Ah, saímos agora lá onde é a tábua Ok, vamos pegar a chave azul Beleza Acho que eu tenho que pular aqui Agora pra poder ir lá onde é a chave azul Nós temos que subir aquela escada Eu não lembro muito bem onde que era Ai, um rato tá triste Ai, olha o nariz dele aqui Eu acho que é aqui, ó É aqui mesmo É aqui, ó Chaga azul Ok Ah, nós atravessamos aquele buraco Isso aqui Ah, tem um cabo 30, o que é isso? 30 segundos, eu acho Ok, vamos seguir o cabo, vamos seguir o cabo Ah, ele atravessa pra lá Cadê? Cadê o fio? Cadê o fio? Ah, lá, 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 lá Aqui, aqui, aqui Opa, outro queijo Ok Sete de nove Estamos indo bem E agora, cadê os outros queijos, será, hein? Opa, achei mais um Oito de nove Olha o rato, tá aqui Ai Tchau Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Ai, 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 ai Não, 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 não Eu falei que você era bonitinho Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Cadê a saída? Ah E é isso? Ah Ai, eu tô perdido Ai Eu já tive por aqui Ah Aqui a porta vermelha Explorar tudo aqui Achei outro queijo Nove Conseguimos, galera Ainda saí de frente Com a porta de saída Que legal Conseguimos Ai, ai Bora lá então, né? Ei Essa é uma mensagem do desenvolvedor do jogo Se você está vendo isso É porque você está no lugar certo Você Terminou o game Então só pra você Isso não é o fim Talvez você verá coisas novas em breve Obrigado por jogar o jogo Te vejo em breve Uau É isso aí, galera Valeu Todo mundo que acompanhou Quem gostou Deixa o like Se inscreve no canal E compartilha Para o amiguinho Até o próximo game Tchau 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 Tchau